Hello, migas e migos! A gente vai responder algumas perguntas que vocês sempre perguntam pra mim, pra Jaque, pra Adri, pra fã. Pulando aí. Ah, tô nervosa. Todas essas perguntas sempre acontecem comigo. Eu vou perguntar em ordem, Jaqueline, depois Santini e tal, tal, tal. Jaque, na sua opinião, e a gente responde depois. Quem é a mais implicante? O que é implicante? Como assim? Quem implica com tudo? Quem implica com tudo, tá sempre nheco, 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 tipo... Ah, sou eu que implico. Ah, concordo. Concorda? Não, não pode fazer isso, não pode postar tal coisa. É, Jaque. É verdade. Ela é tipo assim, ó, a gente postou um storyzinho meio... Não, não é nem story. Não, tipo, não entendeu. É, é. É isso aí. Tipo, não, o que tu sou aqui é só postar. Não faz isso, não faz aquilo. Meu pai tá gravando algum story, Jaqueline. Quando ele acaba de postar, Jaqueline. Pai, a cara nesse último story, era o que você falou, né? É a Jaqueline. É, é isso. É verdade. Quem é a mais chata quando tá no rolê? A Jaqueline. Eu não acho. Não, não é que ela é tipo chata de braveza, assim, que ela é chata porque ela fica parada, sabe? Ela não faz nada, ela só fica sentada. Eu acho que ela é chata de braveza também. Não, eu não acho. Ela não é brava. Ela não foi entrando porque eu vi o fã. O que? É chata. É, é sim. Eu nunca vi ela brava na cena. E quando eu abri, eu chego de abração de feijão, logo, brava. É a minha chata. Eita, a raiz. É a minha chata. É verdade, é sim. Você vai parar ali, olhando? Tá nada. Eu desmaio até o final desse vídeo. A Jaqueline pretende casar logo? Não sei. Logo? Não. Não pretende, então. Por que eu posso falar uma sensação de Jaqueline sair daqui de casa? Acho que eu vou atrás dela. Qual o pai mais legal do Brasil? Mas ó, minha mala tá pronta, com minhas roupas. Você vai embora, Fofinha, fica aí? Vai atrás. Então vamos lá. Vocês têm certeza, né? Posso ir mesmo. Vá, vamo. Vá, Fofinha, eu tenho que levantar a pedra atrás de você, né? Vambora, deixa ela ver. Eu quero ver quem vai cozinhar pra vocês também. É, a Fofinha não vai fazer negócio não, meu. Deixa lá, fecha aí, Fofinha, vambora. Tchau, tchau. Eles vão voltar, eles vão voltar. Fica bem, fica bem. Mãe, fica aí! Que que foi bom, Luís? Eu tava esperando o meu pai voltar, mas ele não voltou. Olha aqui, mano! Eu tava esperando você voltar. Qual foi a briga mais feia que vocês já tiveram? Se é que já tiveram. Teve um dia que a gente fez, recentemente, um vídeo no canal chamado... 24 horas. 24 horas. Não, o dia inteiro. O dia inteiro. E aí eu comecei a irritar muito a Jaqueline, muito, tipo assim, ficar dando tapinha. Sabe como eu sou boba, né? A gente percebe pelo canal, o pessoal me criticou muito daquele vídeo. Porque a Jaqueline não gosta disso, ela nunca gostou dessas brincadeirinhas com ela. É, ela chatona mesmo. É, coloquei chinelinho, bati chinelinho na cabeça da Jaqueline, eu joguei saia na cara dela. Aí o ápice, eu acho que eu fiz um... Fiz assim, apertei a Jaqueline, deu uma mordidinha, assim, ó. Mano, a gente tá tudo algemado, acho que ele puxou meu braço com tudo, com algema. Então, para que não sei o que, eu tô cansada de você, briga comigo, assim. Aí as duas começaram a se bater, as quatro algemadas, eu me soltei rapidinho. Não, ela caiu no chão, né? Aí a alma se soltou, aí ficou nós três algemadas, se batendo, uma caiu no chão, a porta tava escancarada, aberta, me mordendo, e até me mordendo, eu achei que ele me seguiu a Jaqueline, a Jaqueline, tão forte, pra partar a briga, né, gente, que tava ruim a situação. Meu pai, minha mãe se parando, a gente tava muito ruim. E eu caí em cima da minha mãe, e parecia uma centopeia humana de briga, que uma encurtada na outra, me mordei, e na outra puxando na outra. E minha avó dormindo, e minha avó acordou do nada, essa foi a briga feia. Qual das quatro é a mais mimada pelos pais? Foi eu! A Fantini, com certeza, sempre foi a mais mimada. Qualquer coisinha que ela fala, a gente tá errado, a gente não pode virar com a Fantini. Eu acho, eu acho que as quatro é mimada. É a mais. Não, eu não acho. Não, eu não acho. Não. A Fantini, se a gente tá brigando com a Fantini, o pai já começa a brigar com a gente. Posso dar um exemplo? Fantini, ah, meu pai. Alguma de vocês tem silicone? Não. Todo mundo pergunta isso também, é uma coisa que eu acho que eu nunca li tanto comentário na vida. A gente não tem nenhuma cirurgia, né? Nada. Nunca. Pra falar que eu não tenho nada, eu sou o Michael Jackson, peraí. É uma brincadeira só, eu vou montar o rosto do Michael Jackson na minha cara. Tá louca, a gente tá com uma piada do Michael Jackson te tirar o rosto. O pessoal vai comentar isso, uma piada chata, foi muito boa, Jackson de boa. Pamela, quando sua família grava com vocês, eles recebem algum valor do YouTube também? Sim, recebemos. Não é muita coisa que eu falo com vocês, mas... A maior parte é dela porque ela edita, ela grava, ela responde, ela pensa no vídeo. Mas elas também recebem por parcerias afora, com o colégio e tudo mais. Graças a Pamela. Quê? Tô ajudando muito ela nesse vídeo, pode me ajudar com você de novo essa repetição. Como você falou, Jack? Graças a você. Obrigada, deu pra ouvir isso. Isso é pra você não colocar a outra parte. Ah, tá. Agora entendi, por quê? Tô fazendo isso. Ah, esse daqui eu vou perguntar uma dica de cada uma responde, tá bom? Como vocês vão dividir as roupas nos quartos novos? Ah, eu vou entrar no quarto delas e pegar. A gente só vai entrando e pegando. Quê? Eu não tenho nada. Isso é verdade. É verdade. Só tem quatro peças. Como você vai dividir a sua, Pam? A gente só vai entrando nos quartos mesmo. É, a minha pai sabe que é isso e entrar no quarto dela, principalmente no seu, tá? Vou te falar. Aham, é isso aí. Tá. A minha divisão vai ser bem diferente, eu vou deixar minhas roupas guardadas que são minhas. Tranquei. Engoli a chave, acabou. Qual a mania de cada uma de vocês? Ó, eu acho que eu tenho duas. A primeira é de mexer no cabelo e a segunda é de estudar, porque eu sou meio doida assim. Eu fico estudando, estudando, estudando. Quando tem época de prova, nossa senhora! Eu tenho duas manias. Uma é de mexer o cabelo que nem a Fantine e a outra é de ficar assim, toda hora roendo a unha. Ah, mas você não corre não. Hã? Você não corre não, você é grande. Agora eu parei, então eu não tenho mania nenhuma, vai. Eu tenho mania de mexer no cabelo e roer a unha, roou muito a unha, mas eu coloquei a unha pra não roer. Acho que minha mania é comer, não sei. Não, mania. Não, mania. Ah, comer, mania. É verdade. Eu fico comendo toda hora, mas eu tô com preguiça de nada, mas eu como. Eu lavo muita mão. Sério? Muito, 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 muito mesmo. Mas não, é surreal o tanto que eu lavo a mão. Tenho mania de escovar os dentes dez vezes por dia. O que? Ah, tá bom. Vamos então, tá muito rindo nessa. Seus pais já foram chamados na escola porque alguma de vocês fizeram bagunça ou tiraram nota ruim? Já, várias vezes. Eu sempre dava aquela aula, a turma do fundão, olhei e sempre dava risada, risada, risada. Eu só adoro risada. Aí eu venho sair da sala. Teve um dia que aconteceu comigo, foi um dos mais sérios que aconteceu, que eu quase caguei nas calças. Desculpa a palavra, mas eu quase caguei mesmo. De medo, né? De medo de apanhar do meu pai, que eu realmente, no dia que tava tendo aula, eu peguei e pulei a grade da... Na piscina. Da piscina e pulei na piscina, dentro de aula, com uniforme e tudo. O coordenador falou assim, Enedina, escuta. Esse Enedina escuta. Parecia que meu mundo foi assim, ó. Pum! Ficou sem chão, né? Ficou sem chão. Aí eu comecei a correr, eu fui pro banheiro, eu só vi a Enedi. Pamela! Ela ligou meu pai, eu achei que eu ia embora normal, ia me secar, eu tava toda molhada, meus sutiãs estão aparecendo. Ela ligou assim, vem aqui que sua filha pulou na piscina. Meu pai chegou e falou assim, ó. Você acha que isso aqui é parque de diversão? Não, não. Fiquei muito nervosa. Depois eu cheguei e falei assim, ó. Uma sereia na piscina. Às vezes é a mãe do pai, né? A mãe sempre defende, o pai sempre fica bravo. Você dela alguma vez? Acho que não. Nunca saiu da sala? Você tá escutando? Tá. Não. Por quê? É porque eu acho que uma vez eu tinha matado aula pra ir no banheiro, né? Ficar no banheiro com a minha amiga. Mas aí, uma faxineira viu e contou pra coordenadora. E aí, mandaram e-mail pro meu pai. Aí, aconteceu que nada. Eu falei pro meu pai que não tinha acontecido nada. Eu falei pro meu pai que não era nada, aquilo que eu tinha matado aula nenhuma. O pessoal quer saber aqui, por que o namorado da Jaque nunca vai nas festas com vocês? E se ele não se importa da Jaque sozinha? Pai de unha unha, ratinho. Não, ele não se importa não. E sempre tá nós quatro juntas, então é tranquilo. É. E é maior evento que a gente vai, não é balada nem nada. Só a paihosa que é, mas a gente só serve pra ir. É, mas a gente trabalha lá. Vocês namoram? Só a Jaque. Só a Jaque namora. Ninguém mais namora. Né? De certeza. A vista louca. Quem é a mais organizada de todas? Um, dois, três e... Jaque! Jaque online! Vai viajar. Com certeza. Ela se organiza em tudo, tudo. E a mais desorganizada? Tem comparação. Você. Eu? A Pana. Mais que vocês? Muito. Eu já sabia. Alguma de vocês já repetiram na escola? Três, dois, um... Jaque. Tá louca? A Jaqueline já repetiu. Já repetiu. Só que eu fui pra uma outra escola, e essa escola tinha uma reclassificação, onde eu fazia todas as matérias do ano inteiro. Do ano inteiro. Estudei que nem um... E passei. Quando vocês brigam, quem toma a atitude de conversar uma com a outra? Eu acho que é natural. Acho que é natural. A gente começa a conversar, tipo, natural. Começa a falar de novo e acaba nem percebendo. É. Eu começo assim. Mas eu fico brava por um tempo, eu guardo um pouco de rancor. Eu fico sem falar por um tempo com a pessoa, viu? Ah, não fico não. Eu fico... Eu não fico normal, tão rápido. Mas eu tô de boa. O pessoal quer saber uma mania que nós quatro tem igual de fazer alguma coisa. Mexer no cabelo. Mexer no cabelo. É. O cabelo de vocês é liso assim mesmo? Ó, eu vou responder. Sim, o delas é. Mas o meu, ele é também. Só que ele não era tanto. Há um ano e meio atrás, mais ou menos, o meu cabelo era muito, muito, muito volumoso. Ele já é hoje, mas ele era três vezes mais. Vou colocar uma foto aí. É. E aí eu fiz um botox no meu cabelo. Que fez uma progressiva natural. É... E depois ele nunca mais ondulou. Nunca mais ondulou. Ele começou a ficar liso. Eu só comecei a cuidar direito dele. E agora ele tá liso. O meu não é liso. O meu era liso e começou a ficar ondulado. É. Senão nunca foi liso. O meu já foi liso. Muito liso. Muito. Então era tudo natural. Todo natural. Não, mas é natural. Quem mais das irmãs que gosta mais de sair? Eu não gosto. Ah, quem mais gosta sou eu. Eu gosto de sair, mas a Adrelha gosta mais. Gosta de dar uns perdidinhos por aí e a Adrelha mesmo. Eu gostaria de saber se fã você é mais apegada a Jaque e a Adrelha é mais apegada a fã. E por quê? Olha, eu achei a divisão de parto. Eu achei a divisão de parto. Eu durmo com a Jaque. Bate aí, Jaque. Power Hand rosa, ativar. Gela e Patine. Power Hand amarelo, ativar. Mas, gente, é muito igual. Todas as irmãs são lindas. São lindas do mesmo jeito. Qual é a idade de cada uma? 24, 15, 22, 19. E a Jaqueline 24, mas a Patolino que ela dubla tem 19. São dois personagens, Jaque. Você vai perder a graça? Não, porque eu vou poder abrir. O Patolino nunca vai perder a graça. Desculpa. Desculpa de falar. Eu tô com a Patolino. Ô, pai, tem alguma pergunta que você quer fazer pra gente? Eu tenho, eu tenho. Então desce aqui e vem perguntar. Vamos começar. Lilianinha, você vai sair da Paiossa ou eu vou tirar da Paiossa? Acho que eu vou sair. Vai sair? Tem certeza? Mas eu acho que amanhã eu vou, viu? Por que você vai amanhã? É aniversário do Vinícius. Me chamou. Tá. Eu posso ir junto? Queria te perguntar se eu posso ir com a Paiossa? Posso ir com você? Não tem problema? Não, já foi comigo. Ah, não pode não. Não pode não. Por quê? Que chato. Você não foi aí na Paiossa? Meu Deus, não pode não. Eu tava conversando com a menina e fui lá e ela ficou super nervosinha. Que isso? Que isso, né? Agora é pra Fantininha, pai. Pra Fantininha. Fantininha, você acha que eu sou, você é minha protegida mesmo, filha? Pode falar a verdade. Eu acho. Tem certeza? Eu tenho. Tem certeza também que você é minha. É mesmo, filha. Ah, pai, eu pensei que ele ia falar, não. É, eu acho que sim. Agora pode falar pra você, Jaquinha. Jaquinha, tá fazendo o teu quarto aí que eu tô sabendo, né? Você vai decorar, vai ficar bonito, né? Depois de tudo isso, você pensa em bode casa, você vai ficar, reza a vida aqui. O que você tá pensando em tua vida? Por enquanto, eu vou ficar bastante tempão aqui, viu? Mas eu fiz quanto tempo pra mim pensar? Vai agora? Uns... Dez anos. Vinte anos? Vinte anos? Ou muito? Você tá com anos. Mas eu ainda fiquei com quarenta e quatro anos. Quarenta e quatro anos. Eu tô com cinquenta e oito. Vamos arredondar, vai. Cinquenta e nove. Com mais vinte. Quanto é quarenta e nove, oitenta. Quanto é quarenta e nove, oitenta. Puta, até lá eu morri, Jaquinha. Não, não pode ser que você vai ficar todo esse tempo aqui. Não pode ser, filha. Tem mesmo? Tem que acompanhar todos os ditados, não é, Jaquinha? Todos os ditados. Até o final. Amanhã vai gostar, porque ela não quer que você saia. Agora é pra panzinha. Panzinha, o povo quer saber, filha, como tá tua vida de namoro, teus contatinhos, tá ou não tá? Ah, o pessoal tava vendo que eu tava saindo com o João, só que a gente não tá mais junto. Por quê? Acho que a gente é muito amigo e a gente não quis mais nada. O problema é duas crianças, aí tem que pôr num berço, sabe? Da tete, que é muito, dos dois, setenta e cabeça. É. Eu até quando o João vim aqui, eu falei, nossa, um foi feito um pouco, que é igualzinho, né? Mas não deu certo, né? Não, não deu certo. Mas a gente gosta muito dele. Não, João, é muita gente boa. Mas acho que é por assim que você é tão igual que deu errado. Não, eu gosto dele, mas, João, quando você voltar, você traz e copia, senão você não vai entrar. A gente já volta no Sunday. E o pessoal tá perguntando muito, pai, desculpa eu ter te cortado, perdoa, é que eu sou weatherman de tesoura. O pessoal tá perguntando muito onde o João vai dormir. Minha família dormiu um mês cada um, né? É. Um mês em cada quarto. Aqui não tem mais espaço, só fazer os... É. Mas ela vai ficar mais dois quartos, tá ótimo. Não, peraí. Um mês com vocês, com o meu quarto, ela não entra não. Já vou avisando, vou trancar o quarto. Já fiz ela já. Eu amarelo, ó. Bom, vai aqui pra baixo com a Zete, hein? Então só isso. Então não é isso não, ainda volta mais uma pergunta. Pra vocês. Pra gente agora, tá? Mas muito obrigada pela sua participação. Vai também estar recebendo esse canal, ainda é bom não. Fale um defeito e uma qualidade de cada uma de vocês. É, uma qualidade é que eu sou... É, se a gente... Ah, tem várias qualidades e vários defeitos. Eu vou falar vários. Porque eu não quero falar um só não. Pode colocar o microfone só, né? Ó, tá bem lindo. É, um defeito, eu sou bem mandona. Vocês concordam? Super. Fazer o quê? Verdade. E uma qualidade, não sei se é uma qualidade... Organizado não é qualidade, né? É sim. Ah, é uma qualidade sim. Não, mas é outra coisa. Você vai falar de organização? Também. Não, mas eu vou falar uma qualidade da Jaque. Acho que a Jaque tem um coração de ouro, sério. Tipo, de verdade. Então se ela tem um coração de ouro, eu vou abrir ela. Hoje eu vou vender esse coração. Mas eu que conheço elas, eu sei tipo, do coração delas e o quanto elas são boas. Então eu falaria esse tipo de qualidade pra todas. Ah, que fofo. Eu também falaria. Eu também falaria. Obrigada. Pra mim é que mais tem. Pra mim é que mais tem coração boa e a Fantini. Ah, obrigada. A minha qualidade, eu já sei qual que é, é que eu sou muito ensorçada, acho que tudo que eu quero eu vou atrás mesmo, porque eu lembro que eu sempre quis ter esse negócio de canal e tudo mais, eu fui atrás. E o meu defeito é que eu sou muito estressada, bagunceira, louca, perfeita, maravilhosa, tudo mais, vai. É mentira dela, ó. Ela participou em vários concursos, ela é testemunha, todo mundo aqui, ela perdeu vários concursos da boneca, do Miss São Paulo, que ela disputou. Quem incentivava muito ela era eu, fofinha, não é fofinha? Mas isso me fez crescer. E o mais legal de estudo é que eu falo pra vocês, nunca desistirem, porque quando você põe alguma coisa na sua cabeça, eu vou conseguir, vocês conseguem. Então você deve um pouco pro pai, não deve? Deve ou não deve? Vai. Você põe meu arroba quando for. Quer seu arroba, pai? Vou pôr agora pra você. Vem cá, fala o seu Instagram, fala aqui na frente. Só lamentem. Então vai, Dri, agora você. Agora que o pai já falou o que a gente tem que falar. Acho que uma qualidade minha é que eu sou muito defensora. Meu pai defende. Eu defendo muitas pessoas. Quando eu acho que a pessoa tá certa, é defenda. Só que meu defeito é que eu sou muito teimosa e chata também. Às vezes eu acordo muito chata. Mas ela acorda muito legal também. É, é. Tipo assim, pra ela pegar o cartão dela. Eu vou até mostrar. E liberar pra todo mundo dinheiro. Pra ela comer Gucci, o que vocês quiserem, meus amores. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de perguntinha das irmãs Druid. Vocês gostaram? Dá um like. Pode mandar ajudar pra gente no Instagram. Segue a gente que vai aparecer aqui na frente, ó. Brim, 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 brim. E tchau. Tchau. Tchau.